A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. No que se refere ao mito de que a tecnologia 5G provocou a pandemia de coronavírus, não existe qualquer ligação entre o coronavírus e a tecnologia 5G. As redes 5G estão em conformidade com as normas de segurança extremamente elevadas e implementadas pela União Europeia. De facto, as nossas normas estão muito acima das sugeridas pelos dados científicos internacionais. O coronavírus é transmitido por uma pessoa infetada através de gotículas presentes no ar que a expira ou que projeta quando espirra ou tosse. A 5G é a nova geração de tecnologia de rede móvel transmitida por ondas artesianas não ionizadas. Não há provas de que a tecnologia 5G tenha qualquer ligação desta com o novo coronavírus. O surto de Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan não está relacionado com a 5G. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.